Olha o Bom de Bíblia chegando na tela da sua TV Novo Tempo para mais uma semana de disputas. Hoje temos dois outros participantes nesta semana que está apenas começando. Daqui a pouquinho eu já apresento os dois para você. Daqui a pouquinho eu começo a fazer as perguntas para você também participar de casa, porque os nossos Bons de Bíblia vão responder aqui nos estúdios da TV Novo Tempo, mas você aí da sua casa eu tenho certeza que vai tentar responder aí também. Será que você consegue acertar as perguntas de hoje? Será que vai aprender alguma coisa nova? Eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque eu também aprendo e me divirto aqui com o Bom de Bíblia. Vamos fazer um combinado? 30 segundos, eu vou fazer um rápido intervalo, é muito rápido, 30 segundos, só não dá tempo de ir na cozinha e voltar. Então fica sentadinho aí, você vai ver uma propaganda muito legal. Eu volto já. Estou de volta com o primeiro dia desta nova semana de disputas aqui no Bom de Bíblia 60+, onde todos os nossos participantes têm 60 anos de idade, ou mais, mostrando que a terceira idade é muito boa de Bíblia. E hoje você vai conhecer os dois participantes dessa semana. Lembrando que você já conheceu seis deles. A gente teve um processo seletivo que aconteceu um tempo atrás pela internet com gente de todo o Brasil. E as 12 pessoas acima de 60 anos que tiraram as melhores notas desse processo seletivo foram convidadas a participar aqui do nosso programa. Você já conheceu seis delas e agora vai conhecer outros dois participantes. Eu tenho aqui uma dama e um cavaleiro. Quando eu tenho um homem e uma mulher, sempre começo com as damas. Deixa eu começar com ela que está do meu lado direito. Marli, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Você está vindo de onde, Marli? De Aracaju, Sergipe. Aracaju, capital ali do estado de Sergipe. Muito bom. E ali em Aracaju, Sergipe, você mora com quem nesse momento? Com a minha família. Com a sua família, tá? O seu esposo. Minhas filhas. Filhas, legal. E você faz parte de alguma comunidade religiosa, Marli? Da igreja presbiteriana. Que legal, da igreja presbiteriana ali em Aracaju. Imagina como é a capital, tem várias igrejas presbiterianas ali. Tem alguma específica que você faz parte? Na Coroa do Meio, no bairro da Coroa do Meio. Bairro da Coroa do Meio. Muito bom. Olha, um abraço para todos os irmãos presbiterianos que nos acompanham de todo o Brasil. Em especial o pessoal da igreja presbiteriana da Coroa do Meio, a linha Aracaju. A gente fica muito, muito feliz em ter você aqui com a gente, Marli. Obrigada, obrigada. E do meu lado esquerdo, ele que representa o estado de Goiás aqui nessa temporada. Diomar, seja muito bem-vindo. Obrigada. Diomar, de qual cidade ali no estado de Goiás você vem? Eu sou de Goiânia, eu moro no Garavelo B e frequento a igreja de Garavelo Sede. Olha só, já falou tudo de uma vez aqui, olha só. Mora ali na capital, Goiânia, então. É, na capital. E qual que é o bairro que você falou que você mora ali? Eu moro no Garavelo B. E Garavelo B? É, Garavelo B. Garavelo B, legal. E você falou que você pertence à comunidade adventista ali. Eu sou do Garavelo na igreja Sede. Ah, legal. Então, abraço para todo o pessoal da comunidade adventista que nos assiste ali em Goiânia. Em especial, o pessoal do Garavelo, é isso? B. B, porque deve ter o A, né? Tem A, tem C, tem muitos. Ah, tem muitos. Esse aí é o pessoal do B. Legal demais. E ali em Goiânia, você mora com quem ali nesse momento? Ah, eu moro com a minha esposa só, né? Mas eu moro ao lado da minha sogra, né? Ah, tem um pessoal ali, a família está tudo por perto. Então, a gente mora tudo junto. Olha só. E você me falou nos bastidores que o seu filho já participou aqui do Bom de Bíblia uns anos atrás. Rafael, lembra? O Rafael foi na segunda temporada lá em 2019. Um abraço para o Rafael, participou ali na segunda temporada, lá quando o programa começou em 2019. Bom demais ter você com a gente aqui, viu, Diomar? Obrigado, senhor. E eu quero dizer para você aí de casa qual é o prêmio dessa temporada para o grande campeão ou campeã. O vencedor do Bom de Bíblia 60+, vai ganhar, olha só que legal, uma semana de estadia na Clínica Spa Vida Natural, que fica no interior de São Paulo, com direito a um acompanhante. Vai poder ficar uma semana ali relaxando, tranquilo, fazendo ali alguns procedimentos saudáveis, com a comida muito boa, aprendendo hábitos de vida saudáveis. Se você quiser conhecer esse lugar maravilhoso, está precisando desestressar, está precisando aprender novos hábitos de vida, colocar as coisas no lugar, conheça a Clínica Spa Vida Natural, que fica em São Roque, interior de São Paulo, e saiba como você pode ter uma vida melhor e mais saudável, repleta de equilíbrio na Clínica Spa Vida Natural. Vamos às perguntas de hoje. Nesta temporada, nós estamos estudando um trecho da Bíblia que nós estamos chamando de Patriarcas e Profetas. A parte dos Patriarcas tem a ver com os cinco primeiros livros da Bíblia, que vai ali de Gênesis até Deuteronômio. E a parte dos Profetas, a gente fez um recorte com quatro profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Relembro a vocês dois que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui. E hoje, além das perguntas de múltiplo escolha verdadeiro ou falso, temos o quadro do Bom Dia Bíblico, que a gente criou exatamente para essa temporada. Vamos começar as perguntas e eu começo com as damas. Pergunta na tela, Marli, e olha, a gente começa com um Gênesis aqui. Com quantos pavimentos a arca, essa aí é a arca de Noé, deveria ser construída? Então, pavimentos são os andares da arca. Ela deveria ter quatro pavimentos, três pavimentos, dois pavimentos ou um pavimento, de acordo com o texto bíblico, valendo os 100 pontos. 30 segundos, Marli. Olha, Marli já respondeu. Opção B3, está segura da resposta, Marli? Quase. Quase? Tem. Você tem direito a ajuda se quiser usar ou pode apenas confirmar se você está segura da resposta? Pode guardar as ajudas para as outras perguntas, caso queira. Cinco segundos. Acabou o tempo, Marli. Precisa que você confirme ou peça ajuda. Ok, ela confirmou. Ela foi de três mesmo. Será que está certa a resposta da Marli? Será que ela deveria ter pedido ajuda? E a resposta dada pela Marli, três pavimentos para a arca de Noé, está certo, Marli? É isso mesmo. Três pavimentos é o que aparece ali no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 16, faz 100 pontos e abre o placar aqui na nossa Semana do Bom de Bíblia. A gente está na primeira fase aqui, agora é com você, Diomar. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Olha, seguimos com Gênesis e com a arca de Noé. De todos os animais limpos, quantos pares deveriam ser postos na arca? Dois pares dos animais limpos? Quatro pares dos animais limpos? Um par dos animais limpos? Ou sete pares dos animais limpos? Valendo 100 pontos. Trinta segundos, Diomar? É, aperta. Isso, você aperta aí na resposta que você acha que é a correta. Dois, quatro, um ou sete? Olha, o Diomar foi de opção D. Sete. Está seguro da resposta, Diomar? Sim. Sim? Pode confirmar então, por favor? Ótico. No canto direito aqui da sua tela, lá embaixo, tem o botão de confirmar. Isso. Ele parece confiante, falou, não, é sete, é isso mesmo. Será que está certa a resposta? Porque ali na Bíblia tem, né, a quantidade de animais impuros e os limpos que deveriam entrar na arca. Será que ele acertou? E a resposta dada pelo Diomar, opção D, sete, está... Está certa a resposta, Diomar, é isso mesmo. Sete, é, pares de animais limpos deveriam ser postos na arca, de acordo com Gênesis capítulo 7, no versículo 2, ele faz 100 pontos, deixa tudo empatado por aqui. 100 pontos para a Marli, 100 pontos para o Diomar. E agora, mais uma pergunta valendo 100 pontos para você, Marli. Seguimos com a história de Noé. Quantos anos de idade tinha Noé quando as águas do dilúvio inundaram a Terra? Noé tinha 500, 501, 600 ou 601 anos. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Marli. Então, opção A é 500, opção B é 501, opção C é 600 e opção D, 601. Ela está indo de opção C, 600. Está segura da resposta, Marli? Sim. Ok, então pode confirmar a tua resposta. Será que Noé tinha toda essa idade, gente? Bom, depois a gente vai ali no Gênesis, o pessoal costumava viver bastante. E a resposta dada pela Marli, 600, está... Certa resposta, Marli. É isso mesmo. 600 anos de idade tinha Noé quando as águas do dilúvio inundaram a Terra. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 6. Ela faz 100 pontos, acumula aí 200 pontos no placar. Agora, mais uma valendo 100 pontos para você, Diomar. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Seguimos com a história de Noé. Quantos dias, após entrarem na arca, as águas do dilúvio vieram sobre a Terra? Depois de entrarem na arca, um dia depois começou o dilúvio? Cinco dias depois? Sete dias depois? Ou dez dias depois de entrarem na arca, as águas do dilúvio começaram a cair sobre a Terra? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Diomar. Então, você seleciona aí a resposta que você acha que é certa. Um, cinco, sete ou dez? Ele foi de opção C. Sete. Está seguro da resposta, Diomar? Sim. Sim? Então, pode só clicar no botão de confirmar. Será que é isso mesmo? Sete. Uma semaninha depois? E a Marli está balançando a cabeça que você acha que é isso mesmo, Marli? É. E a resposta dada pelo Diomar está certa a resposta. É isso mesmo. Sete dias depois de entrarem na arca, as águas do dilúvio vieram sobre a Terra. É o que está escrito em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 10. Ele faz 100 pontos, o Diomar acumula 200 pontos e deixa tudo empatado por aqui. 200 pontos para a Marli, 200 pontos para o Diomar e olha, vou te dizer, eles estão afiados. Eles acertaram as duas perguntas, não pediram nenhuma ajuda. Olha, essa semana promete, o dia de hoje promete, porque o dia de hoje apenas começou. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem as perguntas do verdadeiro ou falso e o quadro Bom Dia Bíblico, onde a nossa produção imagina um personagem da Bíblia mandando uma mensagem de áudio de Bom Dia em grupo de família, essas coisas assim. É muito divertido, é muito legal. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem tudo isso e muito mais para você aqui no Bom de Bíblia 60+. A nossa produção imaginou um personagem da Bíblia mandando uma mensagem de áudio, se naquela época tivesse o WhatsApp num grupo de família, mandando um Bom Dia para a família com alguma informação que é possível vocês identificarem que personagem é esse. Então, você aí de casa e os nossos participantes, nós vamos ouvir juntos esse áudio e eles terão 30 segundos para escrever nessa lousa. Estou de volta com o primeiro dia aqui dessa semana de disputa entre a Marli e o Diomar. Está tudo empatado, 200 pontos para esses bons de Bíblia. E eu já disse para você, essa semana promete que eles acertaram tudo no primeiro bloco e não pediram nenhuma ajuda ainda. Então, fica ligado, porque tudo pode acontecer aqui e eles sabem muito bem sobre a Palavra de Deus nessa temporada. Estamos estudando um trecho da Bíblia que chamamos aqui de Patriarcas e Profetas. Então, Patriarcas são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a parte dos profetas é um recorte que a gente fez de quatro profetas ali do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lembrando, então, vocês dois ainda têm direito às duas ajudas. Não usaram nenhuma ajuda no programa de hoje. E agora a gente vai para a sessão do verdadeiro ou falso. E eu começo com você, Marli. Olha, se no primeiro bloco a gente fez pergunta dos patriarcas, agora a gente vai de profetas. Pergunta na tela, Marli, valendo 100 pontos. O motivo apresentado por Isaías para Jerusalém estar arruinada e Judá caída é por sua língua e obras serem contra o Senhor? A gente está fazendo as perguntas aqui usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia. Então, de acordo com essa tradução, se essa frase tiver tudo certinho, é verdadeiro. Se tiver alguma pegadinha, é falso, valendo 100 pontos. 30 segundos, Marli. Recordando que você tem direito à ajuda. Quero ajuda. Vai usar ajuda? Ok. Quero ajuda porque eu estou em dúvida. Ah, é? Tem uma língua aqui que está estranha. Essa língua é estranha. Ok. Vamos ver. Essa língua é estranha. Pode abrir aí e mostrar, por favor, qual carta você tirou, Marli. Mostra para mim, por favor. Ah, Mayara, sincera, por isso que ela sorriu. Ela ficou feliz em tirar a nossa consultora bíblica, Mayara Costa. Pode vir para cá para o nosso cenário. Mayara, seja muito bem-vinda a mais um dia do Bom de Bíblia. Obrigada, André. Mais uma semana começando aí, né? Pois sim. Aqui é trabalho, né, Mayara? É trabalho. É isso aí. Mayara, Marli ficou feliz que tirou você porque você nunca errou aqui não. Hoje você vai errar, né, Mayara? Acho que não. Mas esperamos que não. Mayara, a Marli está em dúvida sobre o negócio da língua aqui. Tem isso mesmo no texto de Isaías? É verdadeiro? Ou essa língua está tentando fazer a Marli cair aqui na pegadinha? Essa língua é estranha, será, Mayara? Não, é verdadeiro. É verdadeiro. Está escrito. Está escrito. Ele está explicando, né, os motivos que provavelmente levariam algumas consequências a Israel e esse é um deles. Entendi. Então a língua é mencionada ali porque o pessoal falava demais, será? Não, a questão acho que da língua não é só o falar, né? Mas era o tipo de blasfêmia que era cometido. Ah, entendi. Entendi. Então ela está dizendo que é verdadeiro. Marli, vai com ela? Vou. Eu acho, viu? Obrigada, Mayara. Pode selecionar aí verdadeiro. Então confirmar, eu também iria. E a resposta dada pela Marli, com a ajuda da Mayara Costa, a nossa consultora bíblica, a opção verdadeiro está... Está certo, é isso mesmo, Marli. É verdadeiro. Está escrito exatamente isso, com a palavra língua, inclusive, em Isaías 3, 8. Faz 100 pontos, a Marli acumula 300 pontos no placar. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Estamos juntos, amigo. Agora é com você, Diomar. Há agora uma de verdadeiro ou falso para você. Pergunta na tela. Seguimos aí com os profetas. Sete mulheres, disse Isaías, naquele dia, lançaram mão de um homem, dizendo, nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Diomar. Diomar está indo de verdadeiro. Está seguro da resposta, Diomar? Sim. É, então pode confirmar, por favor. É, você também acha que é isso mesmo. E a resposta dada pelo Diomar, verdadeiro, está... Está certo, é isso mesmo. É verdadeiro, está escrito em Isaías 4, 1. Faz 100 pontos, deixa tudo empatado aqui, Marli e Diomar. Eu vou aproveitar aqui, eu posso chamar, eu tenho um tempo aqui, não tem, ô diretora? Ô Mayara, volta aqui, é a minha ajuda da Mayara, que eu posso chamar a hora que eu quiser. Eu sou o apresentador do programa, muito... Ô Mayara, me explica isso daqui, que parece meio diferente essa frase aqui, né? Sete mulheres vão lançar mão de um homem. O que é lançar mão de um homem? Mandar ele embora ou vai trazer para perto? Não, é o contrário. É o contrário. Vai trazer ele para perto, falando do nosso próprio pão, nos sustentaremos. O que é isso aqui? Eu já ouvi muita interpretação, muito engraçada sobre esse texto, mas na real mesmo, no contexto, é porque os homens em Israel haviam sido mortos, então tinha mais mulheres do que homens. Então é como se Isaías estivesse dizendo que a situação ia ficar tão complicada que as próprias mulheres teriam que ser responsáveis por trazer o sustento, por não haver mais homens, por terem sido mortos. Então é como se... Isso aqui, se não me engano, ele está profetizando sobre o cativeiro babilônico, é isso? Então, muito tempo antes, ele está profetizando que ia morrer tanto homem que a mulherada ia ficar procurando pelo menos um marido para casar, é isso? É, então haveria mais mulheres do que homens, então a situação ia ficar bem complicada. Rapaz, olha só, hein? Muito bem! Olha, Mayara Costa, é conhecimento. Quem quiser aprender mais com você na internet, faz como, Mayara? Tem o Mayara Sincera no YouTube, tem o Mayara com o Icarol Costa no Instagram, que esse é o único Instagram que eu tenho, tá? É o único Instagram que você tem. Muito bem, então no YouTube Mayara Sincera e no Instagram Mayara. Mayara Carol Costa. Muito bem, Mayara, a gente vai para um... Não, a gente não vai para o intervalo, a gente vai para o quadro agora do Bom Dia... Você já recebeu muito o Bom Dia em Grupo de Família? Sim. Você já mandou o Bom Dia em Grupo de Família? Olha, eu não sou muito boa para responder aos grupos de família. Mas olha, agora a gente vai para um quadro super divertido aqui, que é o Bom Dia Bíblico. Bom dia. Bom dia para todo mundo. E agora o desafio dos nossos bons de Bíblia é o seguinte. A nossa produção imaginou um personagem da Bíblia mandando uma mensagem de áudio, se naquela época tivesse o WhatsApp, num grupo de família, mandando um bom dia para a família, com alguma informação que é possível vocês identificarem que personagem é esse. Então você aí de casa e os nossos participantes, nós vamos ouvir juntos esse áudio e eles terão 30 segundos para escrever nessa lousa qual personagem bíblico eles acham que é. Então é a mesma para os dois, então vocês não falem a resposta, vocês apenas escrevam o nome do personagem que vocês acham que é na lousa aí. Ok? Vamos ouvir então o áudio do Bom Dia Bíblico. Pessoal, bom dia. Sei que pode chocar muitos aqui, mas eu e a Linda estamos indo para um lugar totalmente diferente da nossa cultura. Pois é, Deus acabou de me pedir isso. E vocês me conhecem bem, sabem da minha fidelidade a Ele. Se eu pudesse escolher, iria? Não, não iria. Mas não estou tendo escolha. Orem por nós. Muito bem, então é um personagem masculino aí, é um homem, que está falando que está indo com a esposa, né? Ele está chamando ela de Linda aqui, mas obviamente não é o nome dela. Então está falando, olha, eu e a minha esposa, que ela é muito linda, estamos indo para um lugar diferente da nossa cultura. Deus pediu isso. Se eu pudesse escolher, talvez não iria. Mas eu não estou tendo escolha. Orem por nós. Então, que personagem vocês acham que é esse que tinha uma mulher muito linda e Deus está chamando ele para mudar de cultura, fazer uma mudança aí de localidade? Muito bem. Já escreveram aí? Não, o Diomar ainda está escrevendo. A Marli já escreveu? Ok. Muito bem. Ok. Já escreveram? Vamos começar aqui com a Marli. Pode mostrar para mim, por favor? Ela escreveu Abraão, ok. Pode baixar. Pode mostrar? Ele escreveu Abraão. Os personagens são os mesmos, obviamente, teve uma mudança de nome lá para frente, mas é o mesmo personagem. E a resposta dos dois está correta, é isso mesmo. Os dois acertam. É isso mesmo. É Abraão, que foi chamado lá, ele morava em Ur dos Caldeus, aí Deus o chamou, ele foi com a esposa dele, Sara, que dizem que era muito bonita, né? Então, por isso que a gente fala que ela é muito linda, né? E tudo mais. Então, ambos fazem 150 pontos. Olha, minha gente. Essa semana promete, porque eles acertaram tudo por aqui. Não erraram nenhuma no primeiro dia, fizeram a máxima pontuação. Cada um está com 450 pontos. Eu te garanto. Fica comigo e com os dois durante toda essa semana, porque essa semana de disputa promete ser muito boa. Temos dois bons de Bíblia aqui. E falando em ser bom de Bíblia, se você quer ser bom de Bíblia, tem que estudar a Bíblia, não tem? Não tem que estudar a Bíblia, Marlene? Muito. É. Não tem que estudar, Dioma? Acerto. É, isso aí tem que estudar muito. E aí, de repente, você está na sua casa pensando assim, puxa vida, eu quero estudar a Bíblia, mas eu não tenho ninguém para me ensinar. Saber que você pode ser aluno de uma escola da Bíblia sem precisar gastar um centavo, é isso mesmo. A Novo Tempo tem uma escola bíblica e você pode ser aluno. Está vendo o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela? Manda mensagem agora para esse número, adiciona esse número ou tira uma foto da tela para você saber. E fala assim, olha, eu quero ser aluno da escola bíblica da Novo Tempo. E sem custo nenhum, você pode se matricular na nossa escola de estudo da Bíblia. Ali você vai ter acesso a uma plataforma digital de estudos, então é pela internet. E aí você vai ter acesso a vários materiais de estudo, então é um material didático. Eu vou te mostrar dois aqui, olha. O primeiro, inclusive, é lançamento. Faz algumas semanas que lançou, até para criança pode estudar a Bíblia com a gente, viu? É o material, o Guia de Estudos do Superlupa, o programa sobre criacionismo que tem para crianças aqui. Olha, chama assim o Guia de Estudos Superlupa em A Volta ao Mundo em Sete Dias. Eu vou mostrar para essa câmera aqui para vocês verem. É muito bonita essa capa aqui. Então, é um Guia de Estudos que fala sobre criacionismo. Se você é adulto, pode pedir também, mas é que esse aqui é pensado para criança, mas adulto também pode estudar esse guia aqui. Então, é feito com histórias em quadrinhos para criança e para adultos também aprenderem sobre a criação do mundo, do ponto de vista da ciência e também do ponto de vista bíblico. Então, você pode ser aluno e ter acesso a esse Guia de Estudos. Agora, olha um outro Guia de Estudos muito legal que tem aqui. É o Guia de Estudos Evidências. Eu vou mostrar nessa câmera aqui. Quem escreveu esse Guia de Estudos sabe quem foi? O professor Rodrigo Silva, do programa Evidências. Imagina você poder estudar tendo um Guia de Estudos escrito pelo professor Rodrigo Silva. Então, mande agora a mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e se torne um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo e seja um bom de Bíblia. Ali nessa plataforma, você também tem acesso a consultores bíblicos, como a Mayara Costa, nossa amiga aqui, para poder tirar dúvidas suas. Então, seja um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo e seja bom de Bíblia. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com o segundo dia da disputa entre Amali e o Diomar. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.